Eu não desejo o samba falar O samba tem gente de samba E a gente samba é braço Quando você tá mais aberto Quando você não poder Até chegar lá meu cuspejo tá bom não tá Vou chegar no samba E o ônel de bomba E você vai se aleijar Vem de terra Vem de terra